Fala galerinha, beleza? TH Bronx aqui na área jogando Ragnarok Online Mobile e este vídeo aqui é para ajudar todos aqueles que estão recebendo essa mensagem aqui, olha, dentro do jogo. Eu vou colocá-la aqui na tela. Então, para você que tenta usar o leilão, tenta usar o chat ali do game e aparece essa notificação, esse vídeo ele vai te ajudar. Eu vi que tem muita gente perguntando, me mandando mensagem, não estou conseguindo responder todo mundo, mas isso daqui é algo que já acontece há bastante tempo, inclusive o Klaus Murmur na fanpage dele já colocou a solução há bastante tempo atrás, então eu vou repassá-la aqui. Eu não precisei fazer na minha conta porque eu não tive esse problema, mas acredito que ele acontece para aqueles que não cadastraram o telefone celular no jogo, beleza? O que você basicamente vai ter que fazer? Você vai acessar um site que contém nomes e IDs chineses, como se fosse, acredito, o RG deles. Você vai escolher um para você e você vai cadastrar essas informações na sua conta do jogo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar o passo a passo, belezinha? Então a primeira coisa é acessar o gerador de nome e ID. Na verdade não é nem bem um gerador, né? Eu acho que eles pegam essas informações, roubam de algum lugar e colocam na internet ali para a galera usar. Então acesse o site, o link está na descrição. É bem fácil, eu não preciso nem mostrar esse processo aqui na tela, tá? Só vou colocar uma imagem para vocês verem, ó. E aí na imagem dá para ver que o site vai mostrar para você o nome da pessoa, o ID do cartão dela, o sexo, a data de nascimento, a idade e o endereço. Pelo que eu me lembro, só precisa do nome e desse número do ID, beleza? Escolha um qualquer aí para você. Se você não quer nenhum dessa página inicial ou testou dessa página, não deu certo? Clica no botão verde ali, olha, Generate, e ele vai atualizar a página com mais informações. Escolhe um. Escolheu? Beleza. Agora você vai acessar o site oficial do jogo e aí sim eu vou mostrando aqui para vocês na tela, belezinha? Então vamos lá. Beleza, galera. Essa daqui é a página oficial do jogo. Uma vez nela, você vai clicar neste botão laranja aqui, olha. Para ficar mais fácil, usa o tradutor do Google na página, tá? Fica muito mais fácil de usar. Mas clica no botão laranja. E aqui nessa tela, ele vai pedir para você logar. Para logar aqui, você vai colocar o seu login e a senha que você loga no seu jogo. É, você precisa saber esses dados, se lembrar dos dados para resolver o problema, beleza? Então você vai clicar no botão laranja para fazer o login. Uma vez logado, você vai retornar para essa página inicial automaticamente. E aí você vai clicar aqui no seu nick e vai escolher a primeira opção. Ele vai abrir uma outra tela para você com algumas informações. Você vai navegar até o final dela e terá esta opção aqui, olha. Clica nela. E aqui nessa nova tela, ele vai pedir para você então o nome chinês, que no caso seria o seu nome, e também o seu ID chinês. Aí você volta lá naquela página que contém lá vários nomes e IDs, escolhe o nome, vem aqui e coloca no primeiro campo. Pega depois lá um ID, coloca no segundo campo. E clica no botão laranja. É só fazer isso e você deverá conseguir utilizar lá o leilão do game, o chat novamente, tá? Agora, salva essas informações, salva o seu nome, que você escolheu chinês, e salva também o seu ID. Se acontecer qualquer problema com a sua conta, você precisar recuperar senha, qualquer coisa, eles vão passar a te pedir esses dados. Vai dar certo para você recuperar sua conta no futuro? Não sei. Será que eles vão pedir mais informações, como data de nascimento relacionada a esse ID, alguma outra coisa? Também não sei. Como eu disse, eu não fiz isso, eu não tive esse problema na minha conta, tá? Então, se depois precisar de suporte lá da galera da China, cara, vai ser muito difícil, é porque, a menos que você fale chinês, tá? Mas é só fazer isso, então, e você deverá ter acesso novamente ao leilão do jogo e às outras coisas. Vou voltar lá para o game agora. Agora, se você não quiser acessar o site, não lembra seu login e senha para logar lá no game, no site do game, tenta colocar as informações aqui na tela quando ela aparecer para você. Vai funcionar? Não sei. Mas, abre no seu próprio celular o gerador ali de nomes e ID chineses, copia o nome, na hora que a telinha no game aparecer, tenta colar a informação lá dentro, eu não sei se ele deixa colar ou não, e vê se dá certo. Se não, só mesmo pelo site. Beleza? Então, se você curtiu e quiser deixar seu like, pô, agradeço, fico feliz, e, ainda mais, fique ligado no canal para mais gameplays, tranquilinho. Eu vou voltar para o meu up aqui, e antes só dar uma passada no leilão. Falou, abraços, fui! Tchau, 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 tchau.